Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha nas suas redes sociais, ok? Voltando aqui com o nosso personagem Shoumu, e a gente vai fazer uma coisa aqui que eu já deveria ter feito há um tempo, porém, eu sempre acabo esquecendo, ok? Bom, é o nosso sistema de patch, ok? Lembra que a gente fez um sistema, assim, primário do patch, ok? E aqui eu acabei dando uma modificada nele durante o decorrer do up, porque eu queria upar um pouco mais rápido, e acabei fazendo algumas coisas que de repente eu acabei não gravando, que é o que? Colocando determinadas magias no personagem, ok? Ainda não são todas as magias necessárias, mas vai ficar faltando apenas eu colocar os patch level 180 e modificar uma magia ou outra, ok? Mas ele tá bem encaminhado, e a partir disso a gente vai fazer uma parte 2 do nosso patch, tá? E futuramente eu faço uma parte 3 finalizando isso. Mas na parte 2 aqui é extremamente importante a gente fazer algumas coisas, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei as seguintes magias, cadê? Aqui, botei Razor Sherp level 4, que ela aumenta o ataque físico em 10%, tá? Coloquei a magia Rugido level 4, que ela aumenta a força em 15%, botei Onipotência level 4, que aumenta todos os atributos em 6%, e coloquei Valor nível 4, que aumenta a força e a aptidão em 10%, ok? E fiz isso nos dois, tá? Os dois estão iguais, só a magia que não tá fora de ordem. E outra coisa importante que eu acabei fazendo aqui, ó, tanto num quanto no outro, eu fiz aqui o perfurador de monstros, tá? Pra quem não sabe onde compra, é só vocês virem aqui em patch e comprar o perfurador aqui e evoluir ele, ok? E pra evoluir ele, vocês vêm aqui em novidade, compra 250 alma de monstro, ok? E transforma ele, ok? Transformando essa aqui. Infelizmente, eu não coloquei level 15, porque eu não tinha maguei, e é o que a gente vai acabar fazendo nesse momento. Eu imagino que agora eu tenha maguei, ok? E outra coisa que eu acabei fazendo. Um deles, eu comprei aqui, ó, esses dois itens aqui, que é muito importante, que eu vou estar explicando pra vocês, tá? Vou até desequipar eles aqui. Aqui tá desequipado. Então, vamos lá, ó. Eu acho que eu tenho maguei aqui. Peguei da recompensa. Ó, tem 35 maguei, a gente só vai precisar de, de, de um pouco mais de, de, no caso vai precisar de 30 no total. Então a gente vai usar aqui o dedo, o dedo supremo. Clicar aqui em crit, repeat. Vamos clicar aqui, vamos botar 29. Vamos dar um ok. Vamos voltar aqui em record, multi, clear. Vamos botar pra cá. Chegar bem pertinho do NPC pra não dar erro. E vamos lá. Aqui, um, opa, dá clean. Vou pegar mais pra cá. E um, ó. Uma. Troca de maguei. E linda pedra de maguei, ok? Vamos dar um ok aqui. Deixa eu ver. Diminuir esse lag aqui e vamos trocar. E aí Pronto. Troquei pelos 29. Feito bonitinho aqui. Deixa eu deixar essa aqui. E agora a gente vai vir em encantar. Vamos aqui em equipe. Aqui, ó. Esse aqui. Alto. Vamos deixar ele mais 15. Isso. Bora fazer a mesma coisa no outro. E aí Pronto. Feito bonitinho. Os dois mais 15. Outra coisa interessante que vocês tem que fazer nos itens do patch, ok? É vocês gemarem ele e colocar a gema da ira nele, tá? No total dá pra colocar 15 gemas em cada patch, ok? Eu já tenho 5 aqui e 5 aqui nos dois ataques. A gente já vai equipar aqui neles. Um aqui. E outro aqui, ok? Outra coisa interessante é vocês comprarem, em caso, duas peças de... Tanto aqui do espírito de monstro, quanto do coração do monstro. Vocês não precisam evoluir esses itens. Até porque a evolução deles não dá ataque. E nem ter ataque ou sucessivamente força, entendeu? E o que vocês vão fazer agora? Eu vou comprar aqui mais dois. Um de cada. Um desse aqui. E um desse aqui. Tá bom? Vamos aqui em gemas. Nós precisamos... Nós temos aqui 4 itens. Cara, item vai 5. Então é 5, 10, 15, 20. Vamos comprar 20 gemas daqui. Caramba, vai um patch fudido. Fazer o quê? Aqui, compramos. Ok. Agora a gente vai ter que ir no baú. Isso aqui, gente, eu tô fazendo no cast, sacou? No cast. Se quiser fazer no free, acumulando cupom, de boa, entendeu? Eu só tô fazendo no cast mesmo porque eu não tenho muita paciência de ficar esperando, de ficar juntando. Tem evento também, entendeu? Vocês ficam que tem muitas formas de vocês conseguirem essa quantidade de itens, tá? Eu optei fazendo, assim, no free. No caso, no cast. Mas se vocês quiserem fazer no free, também de boa. Isso aí não se preocupa com isso, não. Vamos voltar aqui no... Em gemas. Vamos aqui em rubi. E vamos lá. Eu não sei se eu tenho isso aqui suficiente. Qualquer coisa eu compro. Vamos lá, então. Vou botar aqui 20. Opa. E vamos evoluir. Evoluiu. Sinto falta de quando dava rubi infinito na roleta. Porra, isso era bom demais. Acumulava um tempo, ó. Melhorava um tempo fodido. Porém, não dá mais pra fazer isso. Tem que ser feito dessa forma. Deixa eu botar isso pra cá pra gente ver a quantidade aqui. Enquanto isso, a gente vai soquetando essas paradas aqui. Já foi aqui. Pronto. Agora... Aqui vai varinha de soquetes normal, tá? Um caso maior. Tem nada específico, não. Aqui, abri pacote. Eu guardei essa porra no baú. Uma moneda. Pixel Supremo. Eu guardei no baú essa porra. Ai, ai. Valeu, os pacote. E... Agora vamos pra... Pra última, acho que vai dar certo. 20. Vamos abrir aqui. Um pro outro. Aqui. E vai por mim que isso vai aumentar o teu pet. Nossa, mano. Vai te dar muito ataque. Tipo assim, ó. Eu disse que peguei os meus pets. Vocês viram que no último vídeo eu tava com 35kk. E o pet básico tá... Assim, tá mediano, tá? O básico foi o primeiro vídeo. Tá mediano. Eu perdi 5kk de ataque. 5kk de ataque. Fechamos aqui. Agora vamos pra gema da ira. Pronto. Agora vamos aqui pro próximo item. Abre mais uma caixinha. Abre mais uma caixinha. E pronto. Agora a gente vai pegar as gemas. Vamos ver pra onde elas foram parar aqui. E a pinta aqui. E agora a gente vai aqui, ó. Só no... Só no soquetamento. Ou na soquetação. Ou no socoteamento. Olha lá. O que vocês acharam é melhor. Bom, agora vamos pro outro. Isso. Tá bonito. Tá bonito. E agora pro último. Não menos importante. Lembrando, pessoal, que não precisa botar sol no item de patch. Vocês podem até colocar, só que não vai dar atributo, tá bom? Então, vamos lá, então. Agora que a gente fez isso. Vamos colocar um aqui. Um aqui. Ok? Esse aqui. Vamos indicar. Vamos botar ele aqui. Agora esse aqui. Vamos botar aqui. Ok? Feito isso. Vamos olhar agora como é que tá o personagem. E a gente tá com 37kk. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.